Gente, olha só, e em 38 dias, Mato Grosso do Sul registrou 8 feminicídios, viu? Os números chamam a atenção, principalmente na capital, onde os casos deste ano já chegam total de todo registrado em 2021. A política pública, a polícia, na verdade, busca aí entender o aumento desse tipo de crime. A Ingrid Rocha, ela acompanhou, inclusive, uma coletiva que teve nesta semana na Casa da Mulher, que é um local que presta todo atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, e ela traz informações para a gente sobre esses números alarmantes a respeito do feminicídio. Em 2022, Mato Grosso do Sul já registrou 8 feminicídios, sendo 2 em Campo Grande. Os 2 crimes foram tema de coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. No dia 26 de fevereiro, Franciele Alcântara foi morta e o companheiro dela é o principal suspeito. Segundo a delegada, Maíra Pacheco, o homem teria torturado a vítima por 20 dias e, após o falecimento dela, fugiu para Mato Grosso. A polícia de lá foi acionada e o suspeito preso e levado para Mato Grosso do Sul. Ele negou o assassinato, mas assumiu a tortura e disse que a motivação seria uma possível traição. Ele não admitiu em si o feminicídio na data do crime, mas confessou que, ao longo de pelo menos uns 20 dias, vinha praticando atos de tortura com ela. Após ele ter conhecimento que ela possivelmente teria um caso extraconjugal, que não foi a verdade dos fatos, eles estavam separados e ela manteve, sim, um novo relacionamento. Quando ele teve ciência desse fato e eles reataram o relacionamento, no final do ano de 2021, em dezembro, ele começou ali os atos de tortura. iniciou pelo corte de cabelo, ela tinha um cabelo comprido, ele já cortou pela metade, posteriormente ele cortou um pouco mais e ameaçou com uma faca cortar o órgão genital dela, caso ela tivesse um outro relacionamento ou eles terminassem. No último dia 6, a polícia encontrou o corpo de Natalim Nara Garcia na BR-060. O principal suspeito do crime é o esposo dela, o sargento da aeronáutica Tamerson Ribeiro. Ele disse que ela saiu na noite de quinta-feira com as amigas e chegou bêbada de madrugada. Eles teriam discutido e ele acabou enforcando ela, como explica a delegada Ana Paula Trindade. No dia que a vítima foi assassinada, ela tinha saído com umas amigas, sozinha. Era normal ela sair sozinha, não foi algo que ela fez no dia que ela não fizesse. Ele não se importava dela sair sozinha, ele não se importava dela beber em casa. E ele ficava cuidando da filha dela e ele registrou a filha dela, que não era filha biológica dele. No dia que ela saiu, pelo interrogatório dele, ela teria voltado alcoolizada e sob efeito de drogas. Eles teriam discutido na madrugada e ela teria agredido ele e ele se defendeu com o mata-leão e acabou enforcando, sem a intenção. Ele escondeu o corpo no porta-malas do carro. No outro dia de manhã, levou a filha deles para a escola e desovou o corpo na saída para a Cidrolande, onde ele foi encontrado. Ambos os casos seguem sendo investigados, mas para a polícia não há dúvidas sobre a culpa dos homens. E no Brasil, a Operação Resguardo, que começou no último dia 7, está cumprindo mandados de prisão em diversas capitais do país, incluindo Campo Grande. A operação vai até o próximo dia 8 de março. A operação vai até o próximo dia 8 de março.